Olá, amigos da TV Agros, eu tenho a honra, a honra muito grande de estar aqui hoje no Camarote Agros, ao lado de um amigo meu de muitos anos, entrevistei muito em campo de futebol, em treino do Palmeiras, da academia, César, o César, demonidor e maluco para a torcida, o cara que inventou, que inventou Subido Alambrado. Boa tarde, meu irmão. César, é um prazer, né? TV Agros, é um abraço para o Sr. Luiz, Maurício, Ricardo, pessoal todo lá da Agros. Legal. É uma alegria, é uma alegria que você me acompanhou desde a minha chegada aqui em São Paulo, que foi em novembro de 1966, vi assinar o contrato e ali começou aquela amizade, e voltei ao Flamengo e, com tanta saudade de você, retornei ao Palmeiras. Ô, César, me fala uma coisa, que eu acho que o pessoal está doente para saber, entendeu? Como é que você inventou essa comemoração? Isso aí é a gota, é a gota de ouro da sua carreira, um negócio que ninguém fazia. É verdade. Você sabe que eu vim para vencer, né? Porque no Flamengo, iniciei, tive um trabalho de base, muito boa. Se eu não tivesse trabalho de base no Flamengo, jamais seria titular da primeira academia. E, graças a Deus, eu assumi, né? Como ponta-direita, Gildo, infelizmente, ficou na minha reserva, Dorval, eu conto até para eles hoje. Infelizmente, meus dois amigos foram embora, mas deixaram saudade. Isso que é importante. Eu tenho muita saudade do pessoal da primeira academia, que eu fiz pai da primeira e da segunda, né? Então, chegando aqui em São Paulo, falei, meu pai, batalhador, mamãe também, uma enfermeira, e seis irmãos, e eu falei, eu tenho que vencer para dar uma casinha para eles, né? E, graças a Deus, eu vim aqui, batalhei. Nunca foi ensaiado nada, nunca ensaiei nada. É bem espontâneo mesmo, acho que Deus jogava alguns confetes em mim e falava assim, vai lá, garoto. Eu, família humilde, eu sabia que o pessoal do Rio estava torcendo para mim. Com certeza. E o que passou pela sua cabeça para subir do Alambrava? Sei lá, você foi uns amigos, rapaz, que eu fiz aqui em três dias de São Paulo, rapaz. E tinha um irmão meu, César Marques Boudinariuk, que jogou comigo no Flamengo. Começou, né? Ele era da aeronáutica. E, quando eu vim para São Paulo, ele veio depois comigo que ia dando baixa, né? Ele pegou e ficou em São Paulo. Ele sempre estava no jogo. Eu arrumava pente, sempre ingresso para ele. E eles ficavam no Alambrava e falavam, olha, eu vou ficar perto do barco, aqui, tá bom? Vem e joga a camisa para mim. Mas, quando eu fazia o gol, eu ia para o Alambrava, onde eles estavam. Tanto é que, um dia eu cheguei e ele estava tomando uma cerveja, né? Aí, vai, tá, tomou um pouco, vou aí, botei na boca. E deu um abraço neles dois. Isso aí. Aí, começou a vocês comentarem, pô, tá subindo no Alambrava e tal. Mas, foi bacana. Mas, essa fama surgiu de subir no Alambrava através de vocês. Eu fiquei pensando um dia para ter uma reunião com o pessoal do Palmeiras, os bambambam, para ver se nos dá essa alistia, né? De alguém poder trabalhar da velha guarda, arrumar emprego para eles. Entendeu? Sou pessoal da primeira academia. Entendi. E como o Santos está fazendo e fez, o Santos fez para o Lima, para o Dorval, e foi embora, Coutinho, tem o Menga, tem o Pepe, todos eles. Como, se não me engano, São Paulo também fez isso que eu vou falar agora. É dar uma verba vitalícia, entendeu? Uma quantia para a vida toda. Ele vai ajudar, a maioria dos clubes, está ajudando muito os ex-jogadores. Vai ajudar muita gente, né, César? Vai ajudar muito, né? Poderia criar esse grupo de jogadores com uma coisa vitalícia, assim, imensal? Com certeza. Para fazer um clube, um time de demonstração, né? E jogar, para aparecer nos eventos, entendeu? Nas festas, levar esses grandes ídolos perto dos torcedores, dos empresários, que poderiam gerir esse dinheiro para os jogadores. Com certeza. Você vê como o seu Luiz fez para a gente? Como um clube. Ele nos deu aquele salão grande lá, que é a Casa Albe Verde, né? É uma coisa linda, rapaz. Ele nos deu... O Palácio Verde, por exemplo... É, o Palácio Verde, né? Isso. Então, agora, gente que está de fora, mora fora de São Paulo. Gostaria de vir... Muitos empresários que moram fora de São Paulo gostariam de vir para conversar com vocês. Com certeza. O Palmeiras tem um monte de constos, né? Em cada cidade tem constos até fora do país. É. Entendeu? Fora do Brasil. Eu acho que poderia dar uma... Eu estou dando esse chute aí porque é muito importante para a gente que olha para o colega nosso, a gente está no chãozinho melhor, não precisa daquele evento. É, aí não vai. Mas a gente chora pelo outro colega. Ô, César, nós terminamos esse primeiro bloco aqui essa semana com você, no Camarote. Mas eu quero dizer para o pessoal que está em casa, o pessoal que está nas empresas nesse momento, que a semana que vem nós teremos mais César Lemos aqui. Com certeza. Vamos falar as verdades. E ele tem dois irmãos famosos, ele vai falar no próximo programa. Caio Cambalhota e Luizinho. É, Luizinho, como eu fazia... Os caras, vocês pensam que só a César fazia gol. Mas a Flamengo já fazia muito gol. E a semana que vem você vai ficar sabendo disso. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Tchau, 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 tchau Obrigado.